Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Nesta quarta-feira, começa o nono encontro de pós-graduação em Letras. O evento, que vai até o dia 7, traz diferentes abordagens dos estudos linguísticos e literários e prioriza o enfoque na multidisciplinaridade. Na edição, o encontro comemora 10 anos da pós-em-letras na UFIS. No mesmo período, mas em Itabaiana, acontece a quinta semana de informática. O objetivo é oferecer conhecimento prático e atual de temas relacionados à tecnologia da informação e computação. As atividades vão acontecer no auditório do campus. Já na quinta e sexta-feira, o auditório da Didática 7, no campus de São Cristóvão, vai receber o simpósio Promob. Com o tema Interfaces entre Psicologia Social e da Saúde, o evento promove a interação de alunos e pesquisadores da pós-graduação em Psicologia das instituições. As inscrições de todos esses eventos estão sendo realizadas através do CIGAR. Para saber mais, acesse o portal UFIS. Até a próxima!